Olá pessoal, está começando mais um programa Só Marcas Auto Shopping, aquele shopping completo que fica localizado na avenida Babita Camargos, número 1295 em Contagem. Um local de fácil acesso, tem estacionamento amplo para você e para sua família vir conhecer. E olha, hoje eu, o CJ e o Bortoni vamos mostrar muitas oportunidades para vocês, aquelas ofertas para você encontrar o seu carro novo. E também carros com IPVA pago e dois anos de garantia que só o Só Marcas Auto Shopping oferece. Agora eu vou mostrar para vocês, olha só. Está precisando trocar de carro? Então você precisa passar aqui na Company Car do Só Marcas Auto Shopping. A oportunidade é agora, hein? Todos os carros abaixo da tabela FIP, é isso mesmo. Todos os carros abaixo da tabela FIP começando com esse Jeep Renegade, né, Léo? Isso mesmo, Renata. Lindo Jeep Renegade, longitude. Carro com a tabela dele a 83,900, estou fazendo ele a 79,900. E olha pessoal, com dois anos de garantia. Oportunidade aqui do Só Marcas Auto Shopping, né? Isso mesmo. Não para por aí. Agora você que está procurando um carro menor para o dia a dia, olha só esse CrossFox. Também com dois anos de garantia e abaixo da tabela FIP. Isso mesmo, CrossFox 2014. Carro que o preço dele estava R$ 5,900, estou fazendo ele a R$ 48,900, Renata. E tem condição especial assim também para esse Peugeot, né, Léo? Isso mesmo, lindo Peugeot 208 Active 2014. Carro que o preço dele é R$ 39,900, estou fazendo ele a R$ 37,900, Renata. Mas você aí que está precisando trocar de carro, está querendo uma oportunidade e ela está aqui na Company Car. Vem para cá. Vem para a Company Car. Se quer comprar seu carro bom, bonito, para dois anos de garantia, vem aqui, procura o Luiz na Caldeira Veículos, né Luiz? Isso mesmo, Shopping Sol Marques, a primeiro piso, aqui em Contagem, pertinho de você, na Babilita Camargos, R$ 12,95. É o famoso Shopping do avião. Isso mesmo. E a gente vai mostrar dois carros, para você voar agora, meu amigo. Exatamente. A gente vai mostrar aqui dois carros, o Sedan e o Retina, é isso? Isso mesmo. Carros bons para quem vai rodar no aplicativo. Ford Ka Sedan 1.5 2018, carro novo, sabe por quanto? R$ 54,900. R$ 54,900. Agora você prefere um Sienna, que é clássico? Cara, esse carro é muito legal, você pode ir no modo automático, Sienna 1.6 Essence 2015, carro com apenas R$ 57,000 km, por R$ 49,900. Olha isso, o precinho pequenininho. Isso mesmo. E para a gente fechar? Outro carro bom para quem vai rodar no aplicativo, Sandero 1.0 3 cilindros, 2018. Outro carro pouco acordado, por R$ 50,000 km, sabe por quanto? R$ 49,900. R$ 49,900, meu amigo. Então, ó, vem aqui, Somarcas Auto Shopping, primeiro piso, vem procurar Caldeira Veículos, o Luiz, QR Code já está na sua tela, aponta o celular, já abre o WhatsApp, já começa a negociação, né? Exatamente. Outra coisa, duas coisas, pagamos bem no seu carro usado na troca e para você que está em casa, precisando vender seu carro, mesmo alienado, eu vendo para você em consignação. Traz seu carro aqui. Então, vem para cá, estamos te esperando. Caldeira Veículos, aqui no Somarcas Auto Shopping. Fala com o Luiz. Pesquisa, compara e comprova o seu melhor negócio, é aqui. Gente, vamos juntar confiança com confiança? Você já conhece o Somarcas Auto Shopping, já confia, não é? Logo na entrada aqui tem Carbig, seminovos do Grupo Carbel e o Alexandre, que é esse cara simpático, separou três ofertas, carros que você não encontra, né? Isso, e super oferta. Vamos começar de ponto LX 1.4 por apenas R$ 29,900. Gente, R$ 29,900. Dá para acreditar que tem carro com menos de R$ 30,000? Você vai comprar? É, tem oferta para você. Próxima oferta aqui para você, um Onix. Temos também esse Onix LT, completíssimo, com apenas 80 mil quilômetros, R$ 42,900. R$ 42,900. Precisa de uma picape para você trabalhar, para você ganhar dinheiro? Tem também. Semana passada nós anunciamos uma Saveiro, três dias ela foi embora. Não perde essa linda Montana 1.4. Botônico, completíssima, R$ 32,900. R$ 32,900, meu amigo. O que você está esperando? Pega o seu celular, aponta agora para o QR Code que está aparecendo na sua tela. Já vai abrir o WhatsApp aqui, já começa a negociar, não é isso? Isso é carvig.com e só marca as Autoshop. É confiança com confiança. Vem para a Carvig! Se você busca por conforto, qualidade e segurança, o seu novo carro está aqui na Nova Car, não é isso, Leandro? É isso mesmo, Renata. E hoje vamos lá, Renata. Vamos começar de raridade, que é o HB20X. Esse com a suspensão mais elevada, né? Ele está lindo. E isso, e esse na versão Premium. É 1.6 automáticos, com setas no retrovisório, multimídia, ar digital, carro completíssimo. E ele sai por quanto? E esse carro está saindo a R$ 68,900. Agora, se você procura um carro maior, para a família, até mesmo você que quer rodar como motorista de aplicativo, olha só esse Voyage. Isso mesmo, Renata. Esse aí na versão também com o Fortinale, que é a topo de linha, com rodas e ligas, multimídias, volante multifuncional. É um carro que, como você falou, serve para a família e também para o aplicativo. E ele sai por quanto? Esse está saindo a R$ 62,900. Agora, gente, você que está procurando conforto, olha esse Cruze. Ele está completasso. E esse aí é o LTZ também, que é o outro topo de linha. Essa na versão mais completa, com bancos na tonalidade marrom. Um carro lindo, espaçoso. Kit multimídia, tudo, né? Isso aí, o que nós oferecemos de melhor que está aqui. Fala para a gente o valor desse carrão. E esse carrão está saindo por R$ 70,900. Agora, você que está procurando conforto, qualidade e segurança, não deixe de passar aqui na nova car do Somarcas Auto Shopping. Isso mesmo, nova carro. O seu novo carro está aqui. Vem para cá. É o nosso especial aqui do Somarcas Auto Shopping. E olha, provavelmente, quando você veio aqui ao Somarcas da última vez, ainda não tinha esse segundo piso. Essa é a primeira grande expansão do Somarcas Auto Shopping. Agora tem um segundo piso com mais lojas para você, para você poder escolher seu carro. Tem um mercado do carro aqui também com acessórios. Você pode alugar carro, pode comprar, para você fazer o que você quiser. Vem aqui para o Somarcas Auto Shopping. Agora temos um segundo piso com muito mais opções, muito mais lojas para você aproveitar aqui no Somarcas Auto Shopping. É o nosso especial aqui do Somarcas Auto Shopping. Você está vendo aqui fora, gente? É a Babita Camargos. E aí, logo na entrada aqui do Somarcas, tem a Fox Car, tem a Fernandinha, que é uma simpatia. E separou um Civic lindão, não é isso, Fernandinha? Isso mesmo, Bortoni. Civic 2013, completo, com banco de couro, dois anos de garantia. Você leva para casa por R$ 71,900. Eu vou te falar uma coisa, esse carro combina comigo, viu? Combina com você também, eu tenho certeza absoluta. Agora, Fernanda, vem mostrar para a gente aqui uma EcoSport. Isso mesmo, EcoSport, gente, 2015, por apenas R$ 64,900. R$ 64,900. E para a gente fechar, uma Saveiro Cross para você trabalhar, não é isso? Isso mesmo, utilitário mais vendido do mercado, 2016, 1.6. Esse é carro barato que você quer, com qualidade, com garantia. E com esse atendimento, com essa simpatia que é a Fernanda. Me procura aqui, hein, gente? Procura a Fernanda aqui na Fox Car. Você viu, a gente está logo na entrada aqui, na Babita Camargos 1295. Vem para cá, vem para a Fox Car. Atenção todo o estado. Alô! Minas Gerais! O que é que é isso? É o Cristiano aqui da Golaço. Precisou de vender seu carro, me chama, me procura. Eu vou pagar forte, eu vou pagar. Ei, dinheiro, Bortoni! Sensacional, dinheiro no seu bolso e oferta também. Oferta especial, linda HR-V 2018, branquinha. Para você, cliente WCN TV do carro, R$ 108,900, Bortoni. Próxima oferta, Cristiano. Barão XVI, modelo novo, 2021, abaixo de tabela CIP de 142, por R$ 139,900, Bortoni. Sensacional, uma EcoSport agora. Lina EcoSport SE 2021, com inacreditáveis 10 mil quilômetros, R$ 88,900, Bortoni. E para fechar? Linda Toro 2019, Freedom, única dona, R$ 43 mil quilômetros, R$ 108,900, Bortoni. Procura o Cristiano aqui. E no mais, um abraço! Cara, sabe o que eu acho legal de comprar carro aqui no Somarcas Auto Shopping? Você vai realizar seu sonho, comprar aquele carro que você estava querendo. Já vai sair daqui segurado, que a Primor Seguros vai fazer o seu seguro, sempre com a melhor economia, não é? A Dani está exatamente nesse momento atendendo um cliente, fazendo a cotação. E aí o que a Primor faz? Ela trabalha com todas as seguradoras. Então tem Bradesco, tem Itaú, Porto Seguro, Zurich, enfim. Todas as seguradoras, ela vai fazer uma cotação para você e vai te falar qual que tem o melhor preço. Obviamente você vai fechar com o que você tiver a pagar menos, não é? E você vai poder dividir, cara, em até 10 vezes. E você vai sair daqui seguro, não é? Contra tudo, acidentes, esbarrões, furto, roubo, incêndio, enchente, reboque ilimitado, socorro elétrico e mecânico, proteção contra terceiros, carro reserva, assistência nacional. E sempre pagando o menor preço possível, porque essa é a função da Dani. Está aqui, ó, veja só, está compenetrado aqui, fazendo exatamente isso. Então vem para cá, vem para o Somarcas Autoshopping, vai escolher seu carro, realizar seu sonho e já vai sair daqui completamente seguro, escolhendo sempre a melhor prestação para você, o seguro que vai te dar o melhor custo-benefício. A Primor Seguros faz isso para você. E o segundo piso aqui do Somarcas Autoshopping já está funcionando e pronto para você vir conhecer. Além de encontrar diversas lojas que você já sabe que tem muitas ofertas e oportunidades, você encontra o mercado do carro, tem movida aluguel de carros, serviços automotivos e muito mais. Então não perca tempo, venha conhecer a primeira expansão do shopping que só cresce aqui em Contagem. Vem para cá! Esse é o nosso especial aqui do Somarcas Autoshopping, Babita Camargos 12,95. Aqui no primeiro piso tem a G Automóveis, tem o Thiago, que separou uma Toro sensacional, né, Thiago? E é a mais nova aqui do Somarcas, tá? Toro Freedom 2020, carro top e impecável, para você com bônus de R$ 2.000,00, de R$ 119,900 por apenas R$ 117,900, Bortoni. Olha aí, você viu a voz desse cara, né? O cara é bom de voz, é bom de desconto também. E agora, um Onix. Vem para a G que dá negócio. Um Onix LT 2014, carro impecável, roda de liga leve, é para você não perder hoje, hein? De R$ 56.900,00 por apenas R$ 54.900,00. Bortoni, esse desconto é incrível. R$ 54.900,00, que desconto sensacional. Esse cara tem um vozeirão, cara, eu tenho impressionado com ele, hein? Para a gente fechar, vamos com Prisma. Prisma também, LT 2014, com bônus de R$ 2.000,00 também, de R$ 56.900,00 por apenas R$ 54.900,00. E lembrando sempre que a G Automóveis tem duas lojas para você, para você fechar seu negócio, aqui no primeiro piso do Somarcas Auto Shopping. Então, está esperando o quê? Vem para a G. Veículos em ótimo estado, procedência e um atendimento de primeira, é só vir aqui na Top BR, né, Vitória? Exatamente. Aqui a gente só trabalha com carro top. E começando com esse Honda Civic, que está top mesmo, hein? Então, esse Civic aqui, ele é completasso, 2009. O carro, nessa joia aqui, eu vou te dar o tanque cheio, tá? Olha! Além disso, ele tem roda de liga, comando no volante, retrovisor elétrico, o carro é completasso. Vale a pena vir conferir, ele sai por quanto? Essa joia aqui, ó, para você saber o preço, me chama que eu falo para você pessoalmente. E olha, gente, tem o Fox aqui que já está pronto para você levar para casa. Exatamente. Esse aqui é a exclusividade Top BR, Fox Sunrise 1.0. O carro tem roda de liga, vidro nas quatro portas, comando no volante. O carro está excepcional e em baixa quilometragem, então... Exatamente. Esse aqui, para você saber, é igual esse aqui. Vou ter o prazer de conversar com você. QR Code já está aí na tela, é só chamar, hein, pessoal? Agora, para finalizar, tem um carro aqui com cor diferenciada, excelente custo, benefício. E, Vitória, fala do Agile, então, para a gente. Exatamente. Esse aqui eu vou gravar, porque é da cor da Top BR. Esse Agile, ele está com baixa quilometragem, aprovado no alto cautelar, o carro é completasso também, tem ar-condicionado, direção hidráulica, roda de liga, o carro está lindo, lindo, lindo. Ou seja, só vi. Exatamente. Hoje eu só trouxe joia para você. E ele sai por quanto? Ou então o QR Code está na tela para você saber, né? Não, esse aqui está com preço tão bom que eu vou falar para você. Essa joia sai por R$ 39,900, completasso. Gente, então não perde tempo. Vem aqui para a Top BR ser atendida pela Vitória. Um excelente atendimento, vocês já viram, né? Aqui na Top nós não vendemos carros, realizamos sonhos. Vem para cá. É o nosso especial do Somarcas Auto Shopping aqui, ó, na WebMotors Veículos, que tem esse cara aqui. E aí, jogador, tudo sussa? E aí, jogador bom? Bom, esse é o poderoso, é o cara dos descontos. Vamos começar então, gente, mostrando aqui para você, Sandero Life 2020, 1.0. Olha o precinho, hein? R$ 59,900, é isso? R$ 3.000 de desconto nesse agora. R$ 3.000 de desconto? Então, gente, ó, caiu, hein? R$ 56,900. A gente segue mostrando os carros que você quer com um poderoso aqui do lado. Agora tem um Fox 2013 1.6. Precinho, meu amigo. R$ 43,900. Ó, eu estou muito bonzinho. R$ 4.000 de desconto nesse. R$ 4.000 de desconto? Olha que bonzinho que ele é. Foi para R$ 39,900. Para a gente fechar, vamos com esse aqui, ó, que ele já falou que é presente para você. Ele já mandou colocar o lacinho, que ele é o poderoso, hein? Esse aqui é o Upmove 2015, 1.0, 3 cilindros, 2 anos de garantia, R$ 49,900, é isso? Esse aqui eu estou muito generoso, sabe? Aqui, ó, apresentou para você R$ 10.000 de desconto aqui na mão agora. Que isso, jogador? R$ 10.000 de desconto? Então foi para R$ 39,900. Vem correndo aqui, ó. Estamos no segundo piso do Somarcas Auto Shopping na Webmotors Veículos. Procura o poderoso. É isso. Gente, Raja Semi Novo só crescendo. Além da loja da Cristiano Machado, agora também aqui no Somarcas Auto Shopping. E o Wallace vai mostrar três carros espetaculares, né Wallace? É isso aí, meu querido Bortoni, beleza? Beleza. Então vamos lá, vamos começar por esse lindo Onix Joy 2020. 1.0 por apenas, sabe quanto, Bortoni? Deve ser o que, sei lá, 1.65. Nossa, errou e muito. De R$ 58,990 por apenas R$ 57,990. R$ 57,990. É isso aí. Mais uma oferta. Temos também esse lindo HB20 2014 Comfort 1.0, sabe por quanto? Um R$ 100.000. Errou novamente. Ele de R$ 46,990 por apenas R$ 45,990. E para a gente fechar, a última de hoje, Wallace. Temos também esse lindo Argo Drive 1.0 por apenas, sabe por quanto, Bortoni? Eu só sei que o preço é baixo. R$ 65,990. Não falei preço baixo para você, você quer qualidade, procedência, negociação? É aqui na Raja Semi Novos, Auto Shopping. Vem para cá, Somarcas Auto Shopping em primeiro piso. Vem. Eu já cheguei aqui na HG Car Multimarcas para falar com você que está procurando condição especial. Aqui com certeza tem, né, João? Isso mesmo, Renata. Ó, condição especial para os clientes da TV do carro. Uno Way 2014 1.4 completo. Galera, ó, entrada mais parcelas de apenas R$ 695. Lembrando que na HG você tem dois anos de garantia e PVA 2022 pago. E essa condição especial também vale para o ônibus? Também para o ônibus, Renata. Ônibus 2019 1.0 completo. Também dois anos de garantia e PVA 2022 pago. Entrada mais parcelas de R$ 795. Incrível, né? Agora nós vamos falar de carro para família, carro espaçoso. Olha só esse Siena. Excelente custo-benefício, né, João? Excelente custo-benefício, Renata. Renata, Siena 1.6 versão Essence 2012. Entrada mais parcelas de R$ 599, Renata. E tem o IPVA pago também, né? IPVA pago 2022 pago também. E além dessas opções, aqui tem muitas outras. Afinal, o estoque é variado, né, João? Muito variado, Renata. São mais de 120 carros de estoque. Lembrando que todos os nossos carros com laudo cautelar aprovado, viu, Renata? Um excelente carro, excelentes carros, boa procedência e respaldo para a nossa venda para os melhores clientes da TV do carro. O que dá segurança para o cliente vir aqui e fazer um bom negócio. Então agora você já sabe. Vem aqui para a HG Car Multimarcas, procura o João, que eu tenho certeza que você vai fazer um ótimo negócio. Isso mesmo. Vem para a HG. Vem para cá. Hoje aqui no mercado do carro vai ser diferente. Não vou perder tempo, não. Quero qualidade, quero produto, quero condição. Fala, Daniel. Fala, CJ, beleza, irmão? Bom demais. JBL é a solução. Com certeza. Quem é uma outra falando de qualidade é a JBL. Eu sei que é, ué. Melhor preço, melhor condição. Tá onde? Tá onde? No mercado do carro. Vamos começar aqui, meu irmão. Caixa Subwoofer Slim. Aquela caixa para quem quer aquela batida gostosa da música. Como é que é? Parou? Batida gostosa. Como é que é? Tá boa. É aqui, ó. SW8 por 10 parcelas de R$219. E eu sei que a instalação é grátis. Gratuita, com certeza. Tá vendo? Nas compras acima de R$300, instalação grátis, dividido de 10 vezes. E aqui? A linha profissional JBL Multisystem. Quem quer um som de qualidade, alto som definido, é aqui. Várias opções, vários modelos e passamos pra cá também, que eu sei que o preço tá bom, hein? Flex 3, a linha de alto-falantes mais legal da JBL com o melhor custo-benefício. Alto-falante a partir de R$199. Ah, e se liga, você que tá curtindo a gente. Se vier no mercado do carro e falar que assistiu... Na TV do carro tem condição especial. Tá vendo? A gente tem desconto especial. Tem mesmo, nas duas unidades. No Barro Preto 10706, na Avenida do Contorno e aqui? Dentro do Só Marcas Auto Shopping. Tá esperando o quê, meu irmão? Marca boa? Esse JBL. JBL Mercado Carro. Isso aí. Só Marcas Auto Shopping fazendo a grande expansão. A gente tá na primeira grande expansão. Segundo piso, você vai encontrar aqui a DNRK. O Pedrão separou um carro que vai servir pro seu trabalho, né, Pedro? É isso mesmo, Bortoni. É isso aí, pessoal. Dá uma olhada aqui nessa belezura. Strada Work 1.4 de 2014. Esse carro aqui combina comigo, hein, Pedro? E combina comigo também, viu, Bortoni? É isso aí, pessoal. Civic EXR, o mais completo da categoria. 2016. 2016, muito novo, muito novo, veículo muito novo, composto com teto, banco de couro claro. Esse é pra tirar onda mesmo, né? É, pra tirar onda, é só aqui na DNRK. Então vem pra cá. E pra gente fechar, um K. Exatamente. Ford K 2015, excelente pra quem tá precisando de aplicativo, um carro muito interessante e com preço, viu, Bortoni? É, precinho qualquer. Precinho camarada por apenas R$ 43,900. R$ 43,900, dois anos de garantia. Faz o seguinte, vem procurar o Pedrão, vem falar com ele, vem negociar. Facilita tudo, né, Pedro? Tudo, tudo aqui é fácil, ainda mais com a sua companhia. Ah, sensacional. Então vem pra cá. Estamos aqui, ó, segundo piso do Somarcas Auto Shopping, aqui na DNRK. Show. Na graça, meu amigo, abraço pra você, Kennedy. Estamos aqui na Carnobre com o Adenilson. É isso aí, Bordoni. Com ofertas especiais, né, Adenilson? Isso aí, na graça sempre. HB20 Comfort 1.0 2014-2015. Carro completão, tá? Ah, direção, trave elétrica, vida elétrica, rodas de liga leve, farol de milha. Completão, tá? Promoção de hoje, tá? R$ 51,900 por R$ 49,900. R$ 49,900, meu amigo, esse é completo mesmo. Agora você que tá procurando aquele carro, de repente, pra rodar no aplicativo, é esse, né? Isso, Prisma Joy 2019, 2019 também completão. Sai desse aluguel, só vem comprar logo o seu carro direto aqui, ó. De R$ 61,900 por R$ 58,900. R$ 58,900. Agora esse carro que a gente vai mostrar aqui pra você, pra fechar, Duster, meu amigo. Ele já me falou aqui que tem uma oferta especial, que você vai poder escolher, não é? Sim, exatamente. Você vai ter duas opções de escolha. Duster 1.6, expressão 2018. Você vai ter duas opções. Ou eu vou te fazer esse carro, R$ 71,900 por R$ 69,900. Ou R$ 71,900, você pode escolher o couro da cor que você quiser. Olha isso, então você pode escolher se você quer o desconto ou se você quer o banco de couro. A cor que você quiser. Branco, preto, marrom, o que você quiser. Sensacional. Então vem pra cá, ó. Estamos no primeiro piso aqui do Somarcas Auto Shopping. Procura o Adenilson aqui. Vem pra Carnobre. Vem comprar seu carro. Pra você ser feliz de carro novo, não é isso que importa? Sempre, sempre. Então, ó, na graça. Então é isso, pessoal. Este foi o programa do Somarcas Auto Shopping, que fica localizado bem aqui na Avenida Babita Camargos, número 1295. Se você ainda não conhece, não perca tempo. Porque aqui é um shopping completo, você encontra diversas oportunidades. E só aqui você encontra dois anos de garantia pra te dar tranquilidade na hora de encontrar o seu carro novo. E se você já conhece, vem aqui conhecer agora o segundo piso. A primeira expansão do shopping que só cresce aqui em Contagem. Espero você. Até o próximo programa, pessoal. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.